E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Gamescast. Com vocês aqui, Ed Carlos, trazendo mais um detonado de mais um game bolado. Olha que game, viu? Eu já joguei aqui, já finalizei, já peguei todos os bônus, tudo do jogo. E vou trazer aqui pra vocês todos os detalhes, como que é os macetes aqui pra pegar do jogo. Vocês estão vendo aqui duas telas, né? O Super Mario 3D World, que nós acabamos de concluir no canal, né? Só que do Nintendo Wii U, aqui é do Nintendo Switch, né? Então nós vamos finalizar o Bowser Fury, tá bom? Então eu vou iniciar aqui, ó, já a primeira telona aqui, o novo New Game aqui. E galerinha, já desce o like, se você caiu aqui direto nesse vídeo, se inscreve no canal, já pra dar aquela moral, aquela força, beleza? Eu vou até dar uma diminuída aqui na câmera, pra não atrapalhar aí o desenrolar da história, tá bom? É, caiu, o Mario caiu lá embaixo, né? E vamos lá. O jogo já começa eletrizante, galera, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. O jogo já começa eletrizante, não sei se vocês conseguiram perceber, ó, o tamanho da pegada do bicho, ó. Entendeu? Então, são duas pegadas ali, ó, tem outra ali. O jogo tem uns gráficos muito bons, gostei muito de jogar esse jogo. E vamos lá, vamos começar aqui, ó. É, se vocês olharem do lado esquerdo da tela, tem um logo ali, né, do... Daqui a pouco a gente fala dele, a gente já vai pegar um, tá? E aqui ele tá mostrando, pra olhar ao redor, ó, vou olhar ao redor aqui, que é o início do game, tá? Que é o início do game. O Mario. Os comandos é simples, um pulo. Pular a descer, com essa descida forte dele, né? O... Tem um botão de corrida. Um botão aqui de acesso rápido. Tem um botão aqui de start, pra pausar o game. Tá? E... Bora lá. Vamos iniciar aqui, ó, pela trilha, né? Tá falando pra observar, ó. Vamos observar. Vocês estão vendo aquele... Aquela gosma preta ali, ó. Já é a gosma que ele viu lá no início, né? Vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó. Tem essas caixas aqui, que só... O bicho principal destrói. Há uma luz lá no fundo. Se vocês olharem à esquerda, ó. Vocês vão ver que já tem um bicho parado ali, ó. Então, vamos ver o que que é. Olha isso. Já começou. Vamos correr aqui, né? O copo foi muito bem feito, né? Ó. O esquema do jogo é esse aqui, galera. As... Cast... Ah, Cat Shine, né? Que fala. Que é o que acontece. Nós vamos acender esses faróis. Pra iluminar. Com isso, o Bowser... Ele vai fugir, ó. Ele não gosta de luz. Meio que um petróleo da vida ali, né? Que é essa basma preta. Ele vai descer. Esse é um jogo de mundo aberto. Falando bem dele. É... Onde você não tem aquele negócio de fazezinha, fazezinha, né? Você pode ir tanto lá no final, lá, quanto voltar. É... Foi um ótimo jogo. Diga-se de passagem. Olha só. Aqui é o mapa. O primeiro mapa. Já vai subir o mapa pra gente. Logo ao fundo tem ali, ó. O Bowser. Paradinha ali. Girando. Bem lento. Quando ele começar a ficar com as pontas ali dos espinhos vermelhos, ele já tá a ponto de despertar novamente. E... Ó. Você consegue virar a câmera. Tem lá ele girando. Ó. Todo esse petróleo aí, a gente vai transformar em água. Pra isso, a gente precisa pegar essas shiny, né? Que é o sol shine. Vamos subir aqui no farol aqui. Logo de cara. Subir no cano. Já vamos... Opa. Já desci. Tá pedindo help ali o... Nosso parceirinho ali. Já vou descer pra mostrar pra vocês. É... Daqui a pouco, ó. A cada mais ou menos 10 minutos, o Bowser ele volta, tá? Então, vocês têm que enfrentar o Bowser a cada 10 minutos, mais ou menos. Tá? Ali é o primeiro mapa. Logo à frente ali, ó. Mapa não, né? Mais ou menos que uma vila, né? À esquerda temos mais um. Lá, à frente, mais uma torre. Tá? Então, a gente já vai pra lá, ó. Todo esse mapa preto a gente vai liberar. Vai transformar tudo em água. Tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Vou tirar o zoom um pouquinho. Tá vendo? Tá tudo escuro. Tá vendo? É tudo escuro. Ao centro aqui tem o Bowser. Tá vendo ele aqui, ó. Vermelhinho. Tão vendo no centro do mapa. E tudo isso aqui a gente vai transformar em água. Vamos tirar toda a parte preta e transformar ele em água. Tá bom? Eu vou colocar aqui na tela. Eu vou colocar na edição. Eu vou colocar o mapa aberto com todos os segredos. Todas as vezes que vocês quiserem descobrir. Onde que tem coisas pra pegar. Tá lá. Mas eu vou trazer tudo detonado aqui pra vocês. Bonitinho. Tá? E pra vocês não perder nada. Belezinha? Então, bora lá. Vamos iniciar agora com vontade aqui. Antes que o Bowser acorde ali. Já tenha mais uma batalha feroz aí. Um detalhe aqui, galera. É o seguinte. Vocês não podem. Vocês podem ver que tem uma plaquinha de caveirinha ali. Se cair nessa água aí, vocês perdem a vida, tá? Como a gente tá grande, a gente vai ficar menor. Se continuar menor, a gente morre. Aqui a gente tem o Bowser Jr. Que é o filho do Bowser. E ele vai mostrar pra gente aí uma introdução do que que aconteceu. O pai dele. Cara do Mario. Lembrando, galera. Que o Mario 3D World era possível jogar de três pessoas. Quatro pessoas. Esse aqui a gente consegue jogar de dois, tá? Ele é two players. Olha lá. O segundo player consegue jogar com o Bowser Jr. Tá bom? Vamos acelerar aqui. Vamos pegar as moedinhas. A câmera você controla também, ó. Tá lá, ó. Olha o Bowser girando bem devagar lá no fundo, lá, ó. Então, quando ele começar a girar rápido, é a hora de ele acordar. Tá? Camper Choice. É... Aqui a missão, ó. Bora lá. Vamos pegar as missões. Aqui no canto inferior esquerdo da tela, vocês estão vendo ícones ali, ó. Você tem um cidinho. Você tem o Gugumelo, um Boomerang. E a florzinha aí, um... E a... Tipo uma peninha, né? É possível juntar, acumular até cinco de cada um, tá bom? Aqui a gente, ó. Pede ajuda do Bowser. Do Bowser Jr. Aqui eu tô... Mirando ali, né? Vamos pegar o sininho aqui, ó. Legal. E a gente já pega o primeiro gatinho, ó. Se vocês olharem aqui embaixo da tela, tem cinco ali, ó. Tá vendo? Pra cá tá uma... Lá no começo a gente já pegou a primeira. A Shine. Né? E agora a gente já pode pegar... Mais uma. Com esses cinco gatinhos aí, ó. Tá bom? Quebrar tudo aqui. Tá bom? Mais um monge, tá aí, ó. Esses gatinhos fofinhos aí, ó. Toda vez que o Bowser, ele... Ele aparece, esses gatinhos aí ficam endemoniados. Ficam... Os bichos do mal. Então... Acaba aqui dando ruim pra gente, sim. Oxi. Legal. Peguei o segundo. Peguei o terceiro aqui, ó. Tá aqui no cantinho. Tá bom? Vamos pegar todas as moedas. Cara aí. Legal. Pegamos mais um. Como que tá o Bowser lá? Vamos dar uma olhada. Tem que ficar esperto nele lá. A música também muda, ó. Tá vendo lá, ó. Ele tá girando devagarzinho. A música também muda. Aproveitar que caímos. Aqui na parte de baixo tem um... Tem um desses gatinhos pra pegar. Só esperar aqui, ó. Aqui ele vira. Ae. 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 Ó. Pode ver como essa... A chover. Tá? Ó o Bowser lá. O Bowser começa a girar, ó. Vou mostrar pra vocês como que é a primeira vez dele. Aí essa é a primeira aparição dele real, do início, né? Ele gira. Aí ele se transforma lá em cima e mostra pra gente. Ó. Ele tá aí. E agora é a gente correr, ó. Vamos fazer ele destruir aqui. Vamos fazer ele destruir aqui. Tem uns blocos aqui que ele precisava destruir pra gente. Era aqui, né? Era aqui, ó. Tem esses blocos aí, ó. Esses blocos é só ele que destrói. Aí a gente vai ficar aqui, ó. De frente pra ele. Toma cuidado com o chão. Tá vendo? Ficou vermelhinho. Vai cair lava que ele gosta pra cima. A gente vai ficar de cara pro perigo aqui. Olhando pra ele. Zumbando dele, ó. Volta mais pra cá de novo, ó. Vamos lá, Bowser. Tô aqui, fio. Enche a boca aí. Ih. Bora. Boa. Get shine. Blast the fury blocks. Ó. Já afugentou ele, né? Legal. Pelo de bola, galera. Acho que aqui em cima tem alguns negocinhos pra gente pegar. Deixa eu ver. Desce. Ó. Aí, é legal. Deixa eu ver do outro lado aqui como tá. Ahn... Gatinho, pra quem jogou aí a 3D, né? 3D World. Sabe o que ele é capaz, né? Ah, fala sério. Aqueles itens no canto ali, galera, ó. A gente consegue escolher eles a qualquer momento pra doar. Só apertar aqui que o Bowser Jr. joga pra gente. Entenderam? Então, aí que tá o macete. Pra pedir. Ó. O que acontece, o Bowser, ele entrou dentro da... Da... Da Cosma Preta de novo, tá? Ó. Pode ver que ele nem tá aparecendo, ó. Nem tá aparecendo. Mas... Daqui a pouco ele começa a aparecer ali no meio de novo, tá bom? Vambora, ó. Opa. Ó. Tem aqui, ó. Vamos pegar esse cat shine aqui. Aí, pegamos. Mais um. Five Cat Shine Shards. Que são as... Essas figurinhas. São 5 delas pra... Pra ganhar... Um dele. Legal. Vamos pegar uma que tá aqui fácil aqui em cima. Legal. Estamos... Estamos liberando. Vou mostrar pra vocês aqui... Uma animação aqui, né? Que a gente tem. Ó. Veja... O Gigabel. Né? O sino gigante. Sininho. Igual esse sininho que a gente tá aqui mesmo. Que transforma um gato gigante. Ó. Lá em cima do sino tem lá a quantidade que precisa ter... Pra... A gente conseguir liberar esse sino aqui. Porque por enquanto ele tá com essa gosma preta. Se a gente relar ali... A gente perde o poder também. Tá bom? Então... Eu vou terminar de... Pegar as missões aqui no início. Vou terminar de pegar aqui. Ó. Tem um... Um Luigi da vida aqui, ó. Olha isso. Vamos atrás do bicho. Ah. Fala sério, hein? Toma. Zombando, gente. Pode ficar tranquilo que ele não foge tanto assim, tá? É... Ele sobe lá, ó. Tem a energia até dele ali, ó. Primeiro é mais fácil, né? Pegamos, ó. Cat Shine, mais um. Lembrando, galera, aqui é o seguinte. São 100 no total. Mas pra fazer final são 50, tá? Então eu vou trazer o 100 pra você, tá? Que eu já zerei esse jogo aqui. Joguei uma vez só, mas zerei. Gostei muito do jogo. E vou trazer aqui pra vocês. Ó. Vamos dar zoom aqui. Ó. Por enquanto estamos com todas as missões. Vamos pegar a última missão. Ó. Legal. Mais um. Maravilha. Tá aqui. Tá faltando... Ah, tá faltando um que é uma chave aqui, tá? Deixa eu dar uma subida lá rapidinho em cima. Já era pra estar aqui já. Lembrando que não tem uma ordem cronológica aí pra seguir certinho, tá? Então... Pode... Viajar pelo mundo todo aqui, tá? Tá. Olha. Olha. O Bowser já tá ali de novo, gente. Olha. Ó, até a música muda Entendeu? Deixa eu ver se já apareceu ali Não, não apareceu O único jeito pra gente fugir dele É pegando Mais um Não, a gente já tem Deixa ele aparecer que agora eu vou lutar com ele Pra vocês verem É a primeira vez do Bowser, tá? Cadê ele? Olha lá, os sinos já apontaram pra ele Como já tem 5 A gente já consegue pegar Cadê o bichão? Ah, tá ali Opa Beleza, agora vamos brigar de igual pra igual Viramos o gato gigante Ah lá, vamos lá Agora é briga de titãs, hein? Bora lá Corre Corre pra não tomar chumbo Fica atrás das coisas Não tem erro Não tem risco de Tranchar Quando ele subir Tem uma marca no chão, ó Tá vendo? Ele vai cair A gente pula aí Tome Se a gente for em cima da gosma preta Até é possível andar Mas Dá pra baixar aqui, ó Tem que pular ali, né? Já era Só mais uma e já era Lembrando que se vocês perderam o sino Tem o sininho ali, ó Você pode pegar de novo, tá? Lá vem Tô de bola Tô de bola Porque a gente precisa terminar a primeira fase do game Pra liberar Porque De início tá cheio de petróleo Aí num lugar Não dá pra pegar Beleza? Beleza? Tá subindo o próximo mapa Pra gente O mapa de gelo ali, ó Legal, né? Top Ó o nosso amiguinho aí, ó Que vai ajudar muito Muito da hora jogar com ele Temos aí o Bowser Jr Que vai aumentar o tamanho do mapa Pra gente poder navegar, ó Mostrando aí os possíveis farol O Bowser foi dormir, mas Não dá pra gente Fazer nada a mais Tem que ir nos faróis aí e liberar Tá? Tem que liberar todos Pra gente Conseguir Matar ele Ou fazer alguma coisa por ele Tá bom? Então é isso Deixa eu ver um negócio aqui É... Ali, já voltou Pra fechar o primeiro mapa Pra fechar o primeiro mundo Eu vou Pegar a última A última missão aqui do primeiro mundo Aqui nesse estágio Porque como eu falei, ó Ô porcaria Pegar aqui o sininho O que acontece? Tinha um novo mundo aqui Aqui é o farol que a gente está Tá vendo ali que tem um gatinho Do Cat Shine É esse cara aqui, ó Só abrir ele Tá vendo a chave? É abrir ele Pra soltar em sozinho Deixa eu pegar aqui um Pra dar o poder Ó, só aperto o X, tá? Fulha e aperto o X Tá Legal A chave tá lá em cima A chave tá lá em cima Bora lá Não preciso pegar Subir, ó Não precisava nem vir por aqui Dá pra arrumar outro esquema Pra vir A chave lá na frente A chave lá na frente Legal Legal aqui Eu jogo fora esse poder Lembrando que eu não posso cair na água Tá Aqui é legal eu virar a câmera Pra entender onde eu estou Virei Cat Shine Peguei a 5 Possíveis dessa tela nesse momento Vou liberar ali o farol Bandeirinha do Mario Fechou E é isso galera Então Eu vou Fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Curta, comente Compartilhe Se você gostou Diz aí nos comentários Se você gostou Tá aqui as 5 primeiras Cat Shine Tá Então É isso Beleza? Agradeço quem Acompanhou até aqui E vou encerrar esse vídeo por aqui Pra não ficar tão maçante São 26 minutos Aí 27 né Então É isso Belezinha Então Juntos Agradeço aí Abraço galera Valeu Até o próximo vídeo E